Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra gente fazer um vídeo muito legal, muito interessante. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a esfera de trabalho com cães e eu quero falar sobre 5 mitos e realidades que não se falam muito por aí, né? Eu acho que esse vai ser um vídeo interessante pra as pessoas entenderem aonde elas estão entrando, quando elas entram no mercado de adestramento e comportamento canino, e o que vocês realmente precisam saber pra estabelecer o lugar de vocês nesse mercado de forma honesta e clara e sem frustração. O que eu acho que essa é a parte mais importante, tá? Muitos profissionais dessa área são pessoas extremamente frustradas, porque elas idealizavam uma coisa e na realidade as coisas acontecem de forma bem diferente. E as nuances e a dinâmica do mercado são muito mais complexas do que as pessoas imaginam, né? A gente tá falando de um mercado bem específico, então hoje eu vou falar sobre 5 pontos que vão ser super importantes e vou descrever um pouco de cada um deles pra vocês entenderem exatamente como esse mercado funciona, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é esse aqui, competir no valor, tá? Um dos grandes mitos do mercado de adestramento e comportamento canino gira em torno de um mercado competitivo e as pessoas ainda adotam um conceito que é competir no valor. Então, eu vejo muitos adestradores ou pessoas que trabalham no mercado de comportamento canino terem muita dificuldade em estabelecer o valor correto. Existe a diferença entre preço e valor, tá? Isso eu quero deixar claro pra vocês. Então, preço é o que você cobra, valor é o que você entrega, tá? Então, muita gente quer competir no preço, tá? Em vez da pessoa competir no valor. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Quando você é mais um adestrador, quando você é mais um cara que se auto-intitula especialista em comportamento canino, ou seja lá como for que você queira se chamar, Se você não agrega valor ao seu trabalho, a única coisa que sobra pra você é competir no preço. Raquel, mas o que é agregar valor ao meu trabalho? É muito importante que as pessoas entendam exatamente o que você faz. É muito importante que as pessoas entendam o que o seu trabalho produz de resultado e o que está envolvido na construção do seu trabalho com cada cachorro que você atende. Então, se você é uma pessoa que trabalha com atendimento presencial, como a maioria das pessoas fazem, ou você é uma pessoa que faz o treinamento com o cachorro com você e depois você passa pra pessoa, seja como for, tá? A pessoa precisa entender com total clareza o que vai acontecer nesse processo e qual o papel dela nesse processo, tá? Por isso que eu bato tanto na tecla sobre vídeos, porque é tão importante você usar essa parte visual de vitrine, na verdade, do seu trabalho, pra mostrar pras pessoas o que você faz. Seja um vídeo de você treinando cada cachorro, você explicando o que você faz, você colocando esse trabalho na prática. Isso é agregar valor ao seu trabalho, tá? Em vez de você pensar só em contratar um designer gráfico pra fazer um banner bonitinho, adestrador x, chico, sei lá, x, y, z, desconto de carnaval, desconto disso, ofereço isso, pacote com não sei o que, tantas aulas duas de graça. Não, tá, gente? O mercado de adestramento, ele tem milhares de pessoas e profissionais em níveis diferentes. Muita gente entrou nesse mercado porque viu nele uma oportunidade de trabalho independente, de prestação de serviço. Porém, muitas dessas pessoas entraram nesse mercado sem necessariamente saber o que tá envolvido, o que tem, o que ela precisa realmente fazer, tá? Infelizmente, existem hoje milhares de pessoas oferecendo cursos de adestramento que, na realidade, são coisas que não são necessariamente aplicáveis no universo do dia-a-dia dos cães domésticos urbanos ou são coisas que envolvem mais truques ou coisas desse tipo. Então, tem nuances diferentes aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pra pessoa, as pessoas acabam não pensando nisso, né? Pra quem vai contratar um profissional, normalmente você tá falando de pessoas que moram com o cachorro dentro da casa ou dentro do apartamento e a pessoa tem dificuldade de adaptar o cachorro na vida dela. Isso é quase que geral, tá? De todos os anos que eu trabalho com cachorro, eu não acho que nenhuma das vezes algum conceito fugiu disso. Infelizmente, tá? Infelizmente. Boa parte, eu diria que mais de 90% dos profissionais que existem hoje no mercado, no Brasil, estão na obscuridade. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas não aparecem publicamente. Você não encontra vídeos dessas pessoas fazendo trabalho mão na massa com os cachorros, você não necessariamente encontra vídeos dessas pessoas explicando o que elas fazem. Mas o que você vê é uma coisa meio padrão. A maioria dessas pessoas não tem um website dedicado ao trabalho delas, a maioria dessas pessoas trabalha primordialmente com rede social. E a maioria dessas pessoas apela para o que elas consideram ser uma fatia maior desse mercado de donos de cachorro. Que é o quê? Que são pessoas mais emotivas, menos instruídas, mais impulsivas, que são levadas para o lado mais fantasioso da vida com cachorro. Vamos dizer assim. Talvez esse seja o maior erro dos profissionais dessa categoria. Por quê? Apesar dessa fatia de mercado ser enorme, essa não é a fatia do mercado de serviço. Essa é a fatia do mercado de produto. Por quê? Essas são as pessoas que gastam 500 reais numa cama para cachorro. Essas são as pessoas que gastam 150 reais num brinquedo para o cachorro morder. Essas são as pessoas que têm um laço de cada corpo a cada dia da semana para o cachorro usar. Essas são as pessoas que gastam fortunas numa coleira peitoral com um desenho de melancia. Entendeu? Essas não são as pessoas que estão seriamente dedicadas a treinar os seus cachorros. Esse é o ponto que eu acho que muito pouca gente entende. Então, o mercado, o real mercado de adestramento e comportamento canino, na realidade, é uma fatia muito menor do que as pessoas imaginam, tá? O que acontece com esse grupo de adestradores e pessoal que trabalha com comportamento que quer pegar essa fatia do mercado maior? Eles acabam vendo análises estatísticas que vão falar para a pessoa que ela tem que competir com preço. Por quê? Porque o mercado de produto é uma competição de preço, sim. Produto não tem nenhum valor a mais agregado a ele. O que eu quero dizer com isso? Uma guia é uma guia. Ela pode ser uma guia de melhor qualidade do que outras guias, mas eu não tenho muito o que falar dela. Porque ela vai ser isso aqui. Depois que eu mostro ela para você, eu identificar porque ela é melhor que outras guias, acabou. Eu não tenho como agregar mais valor para ela. Ela é só isso daqui, tá? Então, quem vai ganhar é quem vende essa guia pelo preço melhor e entrega com mais rapidez. Simples assim, tá? Quem presta serviço é uma outra camada. Porque cada pessoa é um indivíduo. Cada pessoa tem a capacidade individual de produzir resultados diferentes com cada cachorro e cada família. Cada pessoa tem habilidades diferentes. Cada pessoa tem técnicas diferentes. Tem insights diferentes. Cada pessoa tem um nível de percepção diferente em relação a cada cachorro. Então, o mercado de serviço, ele é bem diferente do mercado de produto. E serviço é uma coisa que você pode agregar valor todos os dias. Como? Quanto mais você aprende, quanto mais você masteriza uma técnica, ou você aprende a trabalhar com casos diferentes, mais você pode documentar isso. E cada vez que você documenta isso, você agrega valor para você, para o seu serviço. Você no início pode ser uma pessoa que comece caminhando com cachorros, ou você entra em uma profissão como passeador. Você vai masterizar uma coisa que é absolutamente importante, ou essencial até o dia, para todos os donos de cachorro, que é como caminhar com o seu cachorro. Então, eu acho que, por exemplo, na profissão de passeador, muita gente falha, porque, em vez de você aproveitar essa oportunidade que você tem, sei lá quantos cachorros por dia para caminhar, e masterizar essa atividade com cada um deles, e documentar isso, as pessoas acabam fazendo o que? Gravitando para o outro lado da fatia, fantasiosa da coisa, e para não perder aquele cliente, elas não masterizam a caminhada. Por quê? Porque elas querem aquele pedacinho do dinheiro assim, tá? Versus pensar um pouco maior. Então, quem agrega valor, quem masteriza a caminhada, documenta, e agora eu sou o cara que eu tenho documentado isso. Isso está no meu site, isso está nas minhas redes sociais, eu mostro isso com frequência com cachorros diferentes. Eu já dei um passo na frente da minha concorrência. Eu masterizei isso. O que mais eu sei? Agora eu aprendi a trabalhar com uma ferramenta diferente, com a e-cola, com a promcola. Eu vou documentar esse trabalho. Dei mais um passo, agreguei um pouco mais de valor para o meu trabalho. Ah, agora eu sou uma pessoa que eu acho fé do cachorro na minha casa. Eu posso mostrar para você o dia a dia que se passa no treinamento com cachorro aqui na minha casa. Três, adicionei mais valor ao meu trabalho. Ah, eu consigo agora trabalhar com cachorros casos mais desafiadores. Eu sou uma pessoa que trabalhei bastante com casos de ansiedade e separação. Pum! Mais uma barra. Uma barra você acabou de criar. E por aí vai. O real agregar valor não está só no que você sabe, mas no que o público sabe que você sabe. Pensem hoje na internet como a forma que as pessoas têm de te encontrar. Você pode ser e tem, existem bons profissionais escondidos em vários buracos negros nesse mundo que simplesmente não mostram o que eles fazem. Isso faz com que eles fiquem reféns do que o público sabe sobre eles. Então muitas dessas pessoas passam o resto da vida trabalhando como se fossem passeadores. Porque elas até sabem mais, mas elas não sabem mostrar esse trabalho. Então elas ficam sempre nessa camada zero. Versus subir para a camada um, dois e três. Então pessoas assim, e tem pessoas também que não masterizam nada, e tentam subir essa ladeirinha de agregar valor ao seu trabalho disputando a única coisa que elas entendem ser como valiosa para o cliente, que é preço. Então em vez de você pensar no seu serviço e cada uma dessas camadas que eu acabei de citar que vai fazer com que o seu trabalho tenha um valor agregado maior, você acaba tratando o seu serviço como esse aqui. Uma coisa que tem um valor limitado e que você sempre vai disputar com alguém que pode cobrar 30 centavos a menos, 50 centavos a menos, ou 100 reais a menos e assim vai. E isso é a ruína de muitos desses profissionais, que entram nessa profissão acreditando que isso é a melhor coisa que eles podem fazer, que eles vão ganhar uma grana, que eles vão viver disso. E quando você disputa preço, você acaba sendo, se tornando aquele profissional que cada vez precisa de mais clientes e mais clientes e mais clientes, porque para quem vive no Brasil vocês sabem que o preço das coisas tende a aumentar cada vez mais. E se você entra numa disputa de produto, transforma o seu serviço em produto, eventualmente você tem que baixar os seus preços cada vez mais. Só que a sua despesa não vai baixar. Você vai começar a ter um custo de vida mais alto, você vai ter que reduzir seu custo de vida cada vez mais, viver com cada vez menos e trabalhar cada vez mais. Todos vocês que estão assistindo esse vídeo hoje devem conhecer um ou outro adestrador que vai falar para vocês que eles saem de casa às 5 e meia da manhã e chegam em casa às 10 horas da noite. Que eles atendem 7, 8, 10 clientes por dia. Isso não é vida, tá? E muitas dessas pessoas, tá? Não ganham dinheiro suficiente para se manter. Por quê? Porque o trabalho é corrido, é rápido, elas sempre têm que pegar cada vez mais cachorro para complementar a renda. Você perde a qualidade do trabalho, essas pessoas acabam pegando os clientes errados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. O trabalho não se transforma, ou seja, você não vê a transformação final, a produção real do resultado. E você vira essa maquininha sem fim. E eu preciso de mais clientes, preciso de mais clientes, preciso de mais clientes. Poxa, tenho que diminuir meu pacote de internet, tenho que diminuir minha conta de celular. Porque você está sempre no espiral onde você trabalha mais e ganha menos. A partir do momento que você começa a disputar no preço, você eternamente vai disputar no preço. Por quê? A pessoa vai ligar para você, porque alguém indicou ela, te indicou. Só que essa pessoa já conversou com um cliente, que conversou com você e conseguiu um desconto com você. Essa pessoa vai te pedir também o mesmo desconto. Ou mais um pouquinho. É aquela pessoa, fala, eu tenho dois cachorros, você faz um desconto. Eu tenho três, você faz um desconto, tá? Você vai ver esse espiral aumentar cada vez mais. Você não disse não lá atrás. Você não agregou valor ao seu serviço. Então, você está sempre disputando assim. E, eventualmente, você vai trabalhar 12, 15 horas por dia. E, ainda assim, não vai ter dinheiro suficiente. Não vai ter satisfação. Porque não é pelo dinheiro tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá, gente? É o modelo de negócio que é pensando em frustração e realização. E satisfação pelo que você faz. Ninguém como treinador de cães vai ser milionário. Você pode ter uma vida tranquila. Você pode ganhar o suficiente para você viver bem. Mas, essas pessoas não pensam no outro lado do negócio, tá? Até porque, se você cair nessa categoria de disputar preço e trabalhar 12, 15 horas por dia, você nunca vai ter tempo para trabalhar no outro lado do seu negócio. Porque é construir seu site, alimentar seu site, responder os seus e-mails, fazer os seus vídeos, editar os seus vídeos. Coisas que vão agregar valor para o seu trabalho, tá? Então, você vai ficar eternamente preso nesse espiral. Eu conheço várias pessoas que estão aí. Então, lembrem disso, tá? Treinamento de cães é muito particular. Ele é um trabalho que é muito mais intenso e tem muito mais a ver com a vida das pessoas do que vocês imaginam. O cachorro é só um pedaço dessa equação. Só um pedaço. Pequeno, eu diria, tá? Porque eu acho que as mudanças, elas são muito mais profundas. E o grau de responsabilidade, intensidade de envolvimento que as pessoas têm que ter nesse processo é muito maior do que elas imaginam. Então, a gente vai entrar nesses outros pontos agora. Mas prestem bastante atenção sobre isso, tá? Em resumo, para você agregar valor para o seu trabalho, seu público tem que entender com clareza o que você faz. Você tem que mostrar isso todo dia com as oportunidades que você tem. E você não precisa de 30 cachorros para isso. Você precisa de um cachorro. Depois, um segundo cachorro. Depois, um terceiro cachorro. Você pode fazer isso com seus próprios cachorros. E lembre que você tem que fazer isso aqui. Os vídeos, esse material visual que eu estou falando para vocês mostram, que agrega valor ao trabalho de vocês, não é o seu cachorro fazendo um truque. Ou o seu cachorro, sei lá, pulando de uma escada em cima do seu ombro. Não é disso que as pessoas precisam. As famílias que contratam um adestrador ou um profissional de comportamento com o menino não estão com a semente, tá? Elas têm problemas comuns, que eu chamo de feijão com arroz. São cachorros que latem para as pessoas. São cachorros que latem quando ficam sozinhos, que destornam a casa quando ficam sozinhos. São cães que não sabem andar na guia. São cães que roubam comida em cima da mesa, que atacam estranhos e assim vai, tá? Pensem na realidade do cachorro doméstico urbano e não no que você gosta de fazer com o seu cachorro, tá? Quem gosta de fazer truque, quem gosta de fazer todos esses tipos, essas outras modalidades de trabalho, de esporte, trabalho, diversão com cachorro, ótimo. Isso é para você. O que o seu cliente, o seu potencial cliente, precisa ver nas suas redes sociais, no seu site, no seu canal do YouTube e assim vai, é onde você pode ajudar ele na situação que ele tem em casa, não no que você pode fazer com o que você gosta, entendeu? Então pensem sempre nisso. O cenário real versus o que vocês acham bonito. Porque essa é uma profissão que envolve isso, a adaptação de cachorros na vida das pessoas. Quando você falha, você profissional falha, custa a vida de um cachorro. Então é esse grau de seriedade que vocês têm que ter na hora de vocês pensarem no que vocês chamam de marketing para essa profissão, tá? Agora, a gente vai falar um pouco sobre um segundo ponto aqui, que é esse aqui. Resultado sem participação, tá? Esse é o segundo mito que eu quero discutir aqui. Lembrando que eu acabei de falar aqui sobre valor. As pessoas que pensam que disputam no preço, normalmente são pessoas que também não deixam claro ou não fazem disso uma regra, que é o quê? Treinamento de cachorro, gente, não existe... Eu quero deixar claro uma coisa aqui. Não existe esse termo cachorro pronto, cachorro 100% treinado. O que existe é um início, início de um processo, tá? O que você tem que esperar de um profissional de adestramento ou de um comportamento canino é uma pessoa que entra na sua vida, te mostre, te explique, e te mostre na prática como que você muda o comportamento de um cachorro, tá? Quando você fala de um profissional que te atende presencialmente na sua casa, é primordial que você participe das sessões, das aulas. Porque o treinador não está ali só pelo cachorro, ele está ali por você. Você vive com o cachorro, ele vai embora para a casa dele. E treinamento de cães não é uma ou duas sessões por dia, é a vida do cachorro. É tudo o que o cachorro faz todo dia. Você está constantemente treinando o seu cachorro, queira, saiba você ou não. E eu acho que as pessoas que contratam o adestrador, elas não têm muito essa noção. Elas imaginam que o cachorro vai fazer uma sessão e beleza, acabou a sessão, tira a guia, a coleira, deixa o cachorro ficar livre em casa, acabou. Infelizmente, muitos adestradores apostam nessa desinformação que existe hoje por aí para amarrar as pessoas neles e manter o cliente eternamente com você. Quando todos nós sabemos que isso não dá resultado nenhum, isso é só uma forma desse cara ganhar dinheiro em cima de você e manter você preso nele. Ele nunca vai te dar a informação completa, ele vai sempre te dar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho para ele continuar indo lá toda semana e você ter aquele pagamento a mais no seu orçamento mensal, tá? Além disso, pensando em resultados reais, lembrem do que eu falei no início, o cachorro é seu, você vive com ele. Todos os pequenos momentos contam. Se você achar que você, se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, por exemplo, e você tem esse horário, essas 10 horas, 12 horas, você fica fora de casa, não existe milagre. ou você vai contratar alguém que vai te ajudar ao longo do dia, seja um treinador que vai vir uma vez por semana ou um passeador que vem a caminhar com o seu cachorro e assim vai, ou você vai deixar esse cachorro no período que você trabalha 8, 9, 10 horas em algum lugar que possa dar continuidade ao treinamento até você pegar o cachorro e trazer ele para casa. Mas uma vez que você trouxe o cachorro e trouxe ele para casa, ele ainda está treinando. Então vamos supor, você pega o cachorro e traz ele para casa e solta a colheria aqui. O cachorro está solto. O que ele vai fazer quando ele está solto? Ah, ele vai na cozinha e mexe no lixo, puxa a roupa do varal, ele está treinando fazer aquilo ali. Até onde você está intervindo, até onde você está dizendo para o cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Esses pequenos detalhes fazem a diferença lá na frente. Eu sempre digo para as pessoas que fazem curso comigo que é antes de você definir um plano de trabalho com cada cliente, você tem que entender a etapa zero até onde as pessoas estão dispostas a ir. Infelizmente o mercado de hoje ele é um mercado que as pessoas se atraem muito por resultados, por coisas instantâneas, né? Emagreça fazendo oito minutos de abdominal por dia, coma o que você quiser e tome essa pílula e assim vai, tá? E treinamento de cachorro não é assim. Por isso que essa é uma categoria de serviço muito específica. As pessoas que ainda não entendem de verdade o tamanho da responsabilidade de ter um cachorro são as pessoas que tendem a terceirizar a posse desse cachorro, sempre colocando ah, eu tenho um adestrador que vem toda semana, eu tenho um adestrador que vem todo dia. Só que, beleza, se você fica fora de casa. Mas e que horas você e o adestrador sempre conversam sobre o que é que está acontecendo na casa? Que até onde você entendeu de verdade o que esse profissional faz e até onde você é capaz de replicar isso? Porque é de seu interesse replicar isso, é pra isso que você está pagando o profissional. Não é pra ele ser um entretenimento com o seu cachorro, é pra você realmente ter um cachorro diferente. então não existe resultado real sem a participação dos donos. Não existe isso. O que existe é uma manutenção, é aquela pessoa que pega o seu cachorro pra fazer algumas coisas durante o dia e devolve pra sua casa e você não participa de nada. Esses são os casos de cachorros que passam a vida inteira fora de casa, não tem acesso a parte interna da casa ou estão sempre confinados em alguma área da casa porque as pessoas simplesmente não se dão o trabalho de incluir o cachorro no contexto porque exige trabalho. mais do que as pessoas imaginam, tá? Quando eu falo, por exemplo, muita gente me pergunta do exercício do place. Esse exercício que dá trabalho. Você provar o exercício, provar o que eu quero dizer é eu ensinei a dinâmica do exercício pro cachorro, mas eu quero que o cachorro fique lá por períodos mais longos, eu quero que eventualmente o cachorro fique na sala enquanto eu vou até o banheiro e volto. Vai dar trabalho você criar isso, vai dar trabalho você corrigir o cachorro em todas essas etapas e redirecionar. Vai dar trabalho você criar o resultado que você tanto quer. E as pessoas só vão entender isso se elas participarem das sessões com você, tá? Quando elas não participam, infelizmente o resultado não vai se materializar. Então, esse é um grande mito. Não acredite se ninguém falar pra você assim, ah, eu vou fechar o pacote, eu vou na sua casa duas vezes por semana, durante dois meses e vou deixar seu cachorro 100%. se você não tiver presente, isso não vai acontecer, tá? Não vai. Porque as pessoas tem uma presença diferente, cada pessoa tem uma habilidade diferente com cachorros. Não é o que nós profissionais somos capazes de fazer, isso é a nossa responsabilidade, mas é o que nós somos capazes de ensinar pra você, tá? E muitas dessas lições são duras, muitas vezes as conversas funcionam muito na esfera pessoal, muitas vezes não, na maioria das vezes são. Várias vezes eu tive conversas mais sérias com alguns de meus clientes que se empolgam bastante no início do processo, mas quando eles entendem até onde eles precisam ir, você começa a entrar numa esfera pessoal de decisão emocional. Por que que as pessoas relutam tanto em relação a uma coisa ou outra, a caixa de transporte, o aí-call, o aí-pron-call, então, é muito mais complexo. Se você não tem essa habilidade maior de ter esse diálogo com as pessoas e muitas vezes entrar numa esfera que é mais desafiadora de conversa, você não está sendo honesto na sua própria profissão. Você pode ficar ali, calado, ganhando dinheiro para o resto da vida, só que o seu propósito já foi embora. E aí você volta a ser aquela pessoa que vai estar ali só ocupando um espaço que está vazio, tá? Fazendo, na verdade, impedindo que aquela pessoa se desenvolva. Porque a mesma coisa, você falar para mim que você não quer fazer alguma coisa, você me paga e eu vou fazendo para você. Esse é um mercado de prestação de serviço em várias outras categorias, mas o grande problema disso na esfera de treinamento de cães é enquanto eu estiver ali você não vai fazer. Entendeu? Quando o adestrador substitui o dono, sabe? Ah, venha fazer uma aula, ah, mas eu não vou estar aqui hoje. Você faz uma aula com o cachorro, hoje eu tenho que fazer a unha, hoje eu vou no salão, mas pode entrar que a empregada vai te receber. Entendeu? Você está, a pessoa está pagando para não assumir a responsabilidade. Isso não traz resultado para ninguém, tá? Entendam, ter cachorro dá trabalho e esse trabalho não acaba em dois meses ou três meses, ele é até o fim da vida do cachorro, tá? E se um profissional te falar diferente disso, ele não está sendo honesto com você, tá bom? Vamos para a próxima, o próximo ponto que vai ser esse aqui, expectativas sem mudanças, tá? Deixa eu tirar isso daqui, é isso aqui. Expectativas sem mudança. É uma continuação do que eu estava falando até agora. Quando a gente entra como profissional da vida das pessoas e você faz atendimento na casa das pessoas, o que você vê bastante é as pessoas têm uma expectativa alta em relação ao treinamento dos pães. Infelizmente, também faz parte do que a gente vê na fantasia de imediatismo que o mercado de hoje apresenta, que é a história do abdominal. Ah, faça oito minutos de abdominal por dia, fique com a barriga de tantinho. Como é que você quiser, tome uma pílula dessa por dia e emagreça 10 quilos no mês? A lista é infinita, tá? Fique milionário em um mês. E assim vai. Tem muita gente que imagina ver filmes ou ver situações na televisão e fala assim, nossa, eu quero que o meu cachorro, sei lá, vou casar, quero o meu cachorro entrar na igreja comigo, super comportado. Eu não quero que ele pule no meu vestido nem faça xixi no tapete. Mas em casa, eu deixo o meu cachorro fazer o que ele quiser. Mas eu não quero a caixa de transporte. Mas eu não quero a curva eletrônica. Mas eu não quero isso, mas eu não quero aquilo. Então, existe um gap enorme entre expectativa e realidade quando a gente fala do mesmo mudança. Todos nós que trabalhamos nessa categoria sabemos, a gente usa, todo mundo conversa muito sobre isso, que é sem a família mudar, nada vai mudar, a gente sabe por quê. O cachorro, ele é um produto do ambiente. Ele é um produto do ambiente e da referência que ele tem nesse ambiente. Ou falta de, né? Quem é a referência? Você. As pessoas que vivem com ele. Como eu falei, cachorro está constantemente em treinamento. Tudo que ele está fazendo, ele está treinando. Ele está se treinando, ele está te treinando. Ou você treina o cachorro ou ele treina você. Não existe meio termo, tá? Se o cachorro, todas as vezes, que está com fome, vai até a cozinha, late, você vai lá e dá uma coisa para ele, ele está treinando você. Se todas as vezes que vem uma pessoa estranha, o cachorro late, avança na pessoa, ele está treinando a ser territorial, a ter o comportamento territorial, está treinando você a se afastar e deixar ele resolver uma situação de conflito. A lista é infinita, tá? Então, você pode ser o melhor treinador do mundo. Você pode ser a pessoa com a habilidade absolutamente brilhante de transformar cachorro. Você pode chegar num lugar e materializar mudanças que as pessoas nunca viram. mas é seu papel dizer para a pessoa que ela tem que fazer o que você fez e que não é só naquele microsegundo que todos os momentos da vida do cachorro contam. Ela tem que deixar claro as coisas que você tem que abrir mão. E eu acho que esse é o momento mais difícil para as pessoas entenderem. Eu já passei por isso algumas vezes, algumas não, várias vezes. Pessoas que gostam do meu trabalho, assistem meu conteúdo, me chamam, já estão bastante acostumadas com a minha linguagem, com o que eu faço todo dia, mas na hora que a coisa tem que acontecer, na casa delas, você sente que a pessoa retrai. Quando a gente fala de caixa de transporte, eu falo isso em todos os vídeos que eu faço. Eu uso caixa de transporte há mais de 10 anos e eu sempre falo que a primeira coisa que a pessoa tem que comprar quando ela tem um cachorro é uma caixa de transporte. E quando eu explico para a pessoa a frequência na qual ela tem que usar a caixa de transporte, tem muita gente que faz nossa, mas tudo isso? Mas que horas eu vou deixar o cachorro livre? Que horas eu posso deixar ele sair do place? Na caminhada, que horas eu posso deixar ele cheirar? Existe uma urgência muito grande em sair desse momento, dessa bolha disciplinar. Não porque a gente quer que o cachorro fique livre para fazer as escolhas. Não é essa a realidade. É isso que as pessoas dizem, mas essa não é a realidade. A realidade é quando você estoura a bolha de disciplina, você se livra do fardo de ter que assumir o seu papel de liderança. Essa é a realidade nua e crua, tá, gente? Não é que as pessoas não gostam de aplicar disciplina no cachorro. Porque, na realidade, a gente vive com disciplina o tempo inteiro, a gente sabe o que isso significa. A gente não quer ser o disciplinador. Porque o disciplinador, o líder, tem esse papel 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você não tem folga. E ninguém quer isso. A maioria das pessoas querem chegar em casa, tirar o sapato, pôr o pé pra cima do sofá e assistir o Netflix. Enquanto o cachorro faz o que ele quiser. Só que a gente quer que esse cachorro não coma o sofá, não suba na mesa, não rouba a banana da fruteira, não coma o rodapé, não fique latindo pra vizinhas. Só que a gente não quer ir lá e trabalhar o cachorro. Então, essa é uma realidade muito comum nos atendimentos presenciais. Você vê, às vezes, a pessoa se empolgar um pouco no início do processo, mas rapidamente ela reduz isso. Ela quer ir reduzindo o grau de responsabilidade que ela tem com o cachorro, porque isso deixa ela mais confortável. Não é tanto o lado visual do cachorro, não é. Eu garanto pra vocês, eu trabalho com isso há muitos anos já, já atendi famílias com perfis pessoais e diversos, e todo mundo acaba caindo no mesmo lugar. Muitas vezes, as pessoas até que investem nos equipamentos, compram a caixa de transporte, tem os equipamentos certos, e tal. Eu vejo a mesma coisa, por exemplo, que às vezes acontece com a e-collar e a pront-collar. Às vezes, o cachorro tinha uma dificuldade pra caminhar, ele começa a usar os equipamentos, ele fica super bem, passa dois meses e a pessoa atira. Ah, eu não tô mais usando. Por que não? Porque agora o cachorro tá andando super bem. Você só usou dois meses. Então, assim, não é, eu sempre falo pras pessoas, os equipamentos de treinamento, eles não são temporários, eles não entram pra você só conseguir alcançar uma mudança e eventualmente não fazer mais nada. Não é assim que funciona. Eles estão ali pra garantir que o seu cachorro não vai errar. Eles estão ali pra ter certeza que se o seu cachorro errar, você tem como relembrá-lo do que é o certo. Pensem em coisas simples, tá gente, que fazem parte da nossa vida. Eu sou de uma geração que as pessoas, que já existiam as leis de trânsito, mas você não tinha departamentos como a CET que monitoravam isso o tempo inteiro. Então, quando eu aprendi a dirigir, ninguém usava cinto de segurança. Porque todo mundo sabia que existia a multa, mas não tinha ninguém pra aplicar a multa. Todo mundo dirigia super rápido porque existia o limite máximo de estrada e de cidade, mas não tinha ninguém pra monitorar, então todo mundo fazia do jeito que queria. Eu me lembro como se fosse hoje quando o Detran estabeleceu que no país inteiro agora ia existir um departamento para monitorar quando surgiram as câmeras, quando começaram a existir os guardinhas, anotando as placas e multando as pessoas na rua. Eu lembro como foi estranho pra mim dirigir com cinto de segurança porque não fazia parte da nossa cultura e ninguém usava cinto. Por que a gente usa o cinto até hoje? Porque, aí você fala, eu já sei dirigir com cinto, tá bom. Se você sabe dirigir com cinto, você vai lá e tira o cinto de segurança ou você mantém o cinto? Você mantém o cinto por quê? Porque se você tirar o cinto, você toma a multa e a multa é isso aqui, é a sua consequência, tá? A mesma coisa vale para qualquer outro comportamento social, qualquer outro, tá? Aliás, no Brasil, muitas pessoas reclamam, tá? Porque muitas das leis que existem hoje não são cumpridas porque não tem ninguém pra monitorar e apontar o dedo pra falar quando você fez errado e aplicar a real consequência. Boa parte dos brasileiros reclama disso, tá? Então vamos voltar pra esfera de você e seu cachorro. Maravilha que o seu cachorro agora tá andando super bem na pronga. Por que você vai tirar? Por que que você vai abrir essa oportunidade do cachorro errar e quando ele errar ele vai agora estar com o peitoral, com a culera lisa que pode machucar ele muito mais quando você realmente precisar corrigir e agora seu cachorro entende que esse potencial de intervenção não existe mais. Então, oba! Agora posso fazer do meu jeito. Rapidamente você volta pra estar casera onde você tava antes e você vai ter um problema muito maior. Então, mudança quando a gente fala de treinamento de cães não é assim. Mude por 90 dias ou mude por 3 semanas ou faça isso só esse mês. aplique na sua vida. Lembrem que treinamento de cães não é o momento da vida do cachorro. Ah, eu treinei ele ano passado e hoje o que você faz com o treinamento que você fez? Muitas pessoas que eu atendo boa parte delas já passaram por outros profissionais. Boa parte delas. E eu tenho essa pergunta no meu formulário e quando eu chego na casa da pessoa eu sempre faço essa mesma pergunta. Do adestramento ou do treinamento que esse cachorro fez o que você usa desse treinamento hoje na sua casa na vida que você tem com o seu cachorro? Aonde isso se aplica aqui? E eu vejo essa interrogação amarela na cabeça das pessoas. Elas falam Ah, nada. Ou então Ah, ele sabe sentar aqui durante um segundo. Você começa a perceber e isso aí foi um laboratório meu mesmo. Qual que a pessoa pode fazer isso? Comece a fazer uma estatística entre os clientes que você tem. De onde eles vieram? Por onde eles já passaram? E o que eles aprenderam hoje? E eu não estou dizendo isso porque todos os profissionais que passaram por eles antes são necessariamente ruins. Eu estou dizendo isso porque os profissionais não estão prestando atenção no que o mercado realmente precisa. Você não pode treinar um cachorro fazer só treino externo como muita gente gosta de fazer e não mostrar para o dono o que que aonde isso que você fez aqui cabe na vida do cachorro dentro da casa dele. É fácil você identificar isso se você perceber o ambiente onde você trabalha e boa parte dos cachorros passam 90% da vida deles dentro de casas dentro da sua casa do território da casa ou do apartamento. Então 90% da vida do cachorro é dentro do ambiente doméstico. Então se você pensar assim você tem que tem que ficar claro para você que o treinamento do cachorro vai ter que ser muito focado na rotina doméstica da vida da família. Tá? E se você dedica todo o seu esforço para treinar o seu cachorro em áreas externas e você não traz a pessoa para o contexto e você não mostra para ela onde tudo isso se aplica na vida do cachorro em casa para você consumidor é um dinheiro jogado fora na minha opinião. Você acabou de gastar uma grana num treinamento que você não entende como fazer valer na sua vida de verdade. Tá? E fazer esse treinamento valer na sua vida de verdade envolve uma mudança que só termina quando o seu cachorro morre. Então quando eu falo para as pessoas por exemplo usar a caixa de transporte no dia a dia do cachorro não é para você usar um ano e nunca mais usar. São raros os cachorros que vão poder ficar em casa sem supervisão sem estar na caixa de transporte. São raríssimos. São raros os cachorros que vão poder simplesmente só andar na rua numa colher lisa sem ter nenhum problema sem ter nenhum momento de explosão sem nada. São raros. São raros os cachorros que você nunca vai precisar trabalhar na esfera de controle de impulso ou fazer exercício do place porque são cachorros que vão transitar tranquilamente dentro de casa. São raros. E por que não garantir para a família que ela sabe o que fazer e sabe como incluir o cachorro ali para a vida. Tá? Para a vida. Então quando vocês procuram um profissional e o profissional fala assim ah não a gente vai fazer três meses de treinamento e o seu cachorro vai estar pronto. Sabe o que a gente vê também? Os formulários são excelentes formas de você entender aonde está a expectativa de cada cliente. Eu acho que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo são clientes. Se vocês pensarem eu sei que muitos de vocês têm essa expectativa eu quero que meu cachorro fique solto em casa um dia inteiro enquanto eu trabalho sem destruir nada. Não é real. Se o cara se o adestador fala para você que vai fazer isso e tudo que você precisa fazer é espalhar vários brinquedos para casa é mentira. Não é real. Não vai acontecer. Quem deixa o cachorro solto em casa de oito a dez horas por dia tem que ter a expectativa proporcional. Em algum momento seu cachorro vai fazer alguma coisa errada e você não vai estar lá para corrigir. Em algum momento seu cachorro vai subir em cima da mesa vai comer um controle remoto vai comer um sapato vai lá te ir para o vizinho. A lista é infinita. Se você deixar ele solto ali você é responsável pelo que ele acabou de fazer. Não tem corda presa no teto que vai melhorar não tem engenhocas que vão jogar ração pelo chão o dia inteiro. Não existe isso. Tudo isso é temporário. Tudo isso pode chamar a atenção do cachorro durante cinco ou dez minutos. Depois de duas, três horas o cachorro vai procurar alguma outra coisa diferente para fazer. Então pense em mudança estrutural é como você conduz a sua vida com o seu animal a longo prazo. É isso que vai garantir a mudança do trabalho com o seu cachorro. Tá? Então pensem direitinho sobre isso. E a gente vai acabar entrando na próxima na próxima ponto que é isso aqui. Não, não é esse aqui. Eu já falei isso aqui. É esse aqui. Recompensas sem correções. Eu acho que esse é um outro ponto que eu bato bastante na tecla com vocês e ele está super amarrado na esfera de preço e fantasia que eu falei antes. Muitos profissionais embarcaram nesse slogan de treinamento puramente positivo vendendo e apelando para o lado emocional das pessoas fazendo elas acreditarem que elas podem ter um cachorro super educado usando apenas recompensas sem correções. Talvez uma das maiores mentiras um dos maiores desserviços para a população no universo que existe hoje é fazer com que as pessoas acreditem que isso é real. Se existe uma arma letal contra a vida dos cachorros é esse slogan. Eu poderia citar uma lista de pessoas que ainda esse ano estamos só em fevereiro já me mandaram e-mails e mensagens porque já chegaram no limite com seus cachorros e estão literalmente dispostas a abrir mão do cachorro porque entraram exatamente nesse slogan que eu mostrei para vocês aí. Quando você atende o cliente você tem que deixar muito claro para ele que correção faz parte da vida de qualquer animal. Faz parte da nossa vida. Qualquer animal de conjunto qualquer ser que vive em grupo precisa aprender a ser corrigido. E as pessoas que não tem ferramenta de intervenção vão ter problema eternamente com os cachorros. Ainda hoje eu estava conversando com o pessoal quando eu fui levar a luz para tosar e as meninas estavam perguntando eu estava com a coleta eletrônica no pescoço e as meninas estavam perguntando como que funciona. Eu expliquei tirei deixei elas experimentarem e tal e eu estava explicando como um equipamento como esse fazem com que a sua vida com o seu cachorro fique mais fácil. Como a sua habilidade de intervenção chega num grau que você realmente consegue controlar seu cachorro. e isso está além de ser um equipamento para cães mais difíceis isso é para qualquer cachorro. Do Chihuahua ao Rottweiler todos os cachorros precisam ser corrigidos em algum momento. Não existe um processo de aprendizado sem a etapa de intervenção. Eu sempre falo que tudo que o seu cachorro aprende tem fases diferentes. Então tem a fase de direção tem a fase de duração tem a fase de distração e tem a fase de correção. Seu cachorro nunca vai passar da fase de distração sem correção. Exemplo você está ensinando o seu cachorro a deitar e esperar. Muita gente ensina o fica para o cachorro só que esse fica ele é muito curto é tipo assim fica aqui que eu vou dar quatro passos e já volto e você volta e paga para o cachorro só que se você pede para o seu cachorro ficar e você espera dez minutos ele vai levantar e sair ele vem atrás de você ou ele vai fazer alguma outra coisa por quê? Porque ele está sempre esperando uma recompensa a curto prazo se essa recompensa não vem ele vai embora é que nem eu chegar para você só fica aqui me espere cinco minutos que eu vou trazer cem reais para você beleza os primeiros cinco minutos funcionam depois os próximos cinco funcionam depois o próximo cinco funciona na quarta vez quando você falar isso para mim e der quinze minutos se você não aparecer eu vou embora pense para você todo mundo faria isso ou eu vou procurar você ou então eu vou desistir porque eu só tenho o lado positivo dessa equação eu não tenho o lado negativo você não falou para mim assim espere cinco minutos aqui que eu vou trazer cem reais para você só que se você não esperar se eu chegar aqui e você não tiver você vai me pagar cem reais se a ideia fosse essa opa então eu vou esperar a realidade é o seguinte o cachorro que é super bem comportado é um cachorro que está sempre ali ele não quebra as suas regras porque existe consequência é simples assim tá o cachorro que anda bem com você na rua do seu lado sempre no seu passo atrás de você do seu lado respeitando tudo não enfiando o nariz no chão não cheirando tudo não latindo para ninguém ele está ali porque ele passou por todas essas fases de direção você deixou claro você fez muitas repetições de exercício mostrou para ele o que ele precisa fazer consistentemente e você também corrigiu no momento certo então você foi justo no seu processo de aprendizado ele não quebra esse comando não é porque ele não tem interesse em outras coisas é porque se ele quebrar ele sabe que existe uma consequência de valor no momento certo isso é uma coisa que poucos adestradores vão falar para você mas essa é a realidade se você participasse dos treinos se você participarem dos treinos vocês vão entender vocês vão ver isso acontecer o momento exato onde isso acontece isso não é cruel isso é justo quem não faz isso está sendo injusto com o cachorro eu canso de ver pessoas profissionais que trabalham aqui no meu bairro às vezes eu vejo que trabalham com essa questão de só reforço 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 eu canso de ver a pessoa trabalhando com o cachorro reativo na rua seja porque o cachorro é animado demais com o outro ou seja porque ele quer avançar e a pessoa constantemente querendo encontrar aquele momento onde o cachorro fica calmo para apagar você pode dar filé bignon você pode dar a melhor coisa do mundo para o cachorro enquanto ele estiver quieto na hora que passar uma coisa que ele tem interesse ele vai avançar ele só vai parar de fazer isso na hora que existe uma consequência de valor ponto final não tem meio termo quem vender para vocês uma ideia totalmente diferente disso está vendendo fantasia é o famoso cara que vai falar que você vai ficar milionário em um mês ou que você vai emagrecer 10 quilos num mês tomando uma pila de placebo ou que você vai ficar com barriguinha de tanquinho fazendo 8 minutos de abdominal por dia essa é a realidade correção é trabalhar é um treinamento a correção faz parte de um treinamento justo não apresentar correção é não apresentar informação é o privar o cachorro dele entender quando ele faz alguma coisa errada é impossível um cachorro entender que ele está fazendo alguma coisa errada se não houver uma correção o que eu vejo bastante por exemplo são cães que tendem a na cozinha por exemplo subir na fruteira tentar subir em cima da mesa roubar comida em cima da mesa se eu não corrigir o cachorro no momento certo exato ele vai sempre subir em cima da mesa eventualmente esse cachorro vai ser privado de estar na cozinha ele começa a ter esse comportamento na sala ele sai da sala ele começa pro quintal puxa a roupa para a mesma coisa eventualmente o cachorro está confinado num quadrado num banheiro de lavanderia desse tamanho pro resto da vidra porque ele simplesmente nunca foi corrigido acontece todos os dias então sejam conscientes que vocês vão precisar corrigir seus cachorros eu uso muito a cola eletrônica e eu acho que existem resultados que você só alcança com esse equipamento realidade seja dita para a maioria das pessoas no mundo tem coisas que você só vai conquistar usando o cola eletrônico dentro do treinamento você pode ter um cachorro bem treinado sem até pode mas depende muito da habilidade de cada pessoa de trabalhar com cada cachorro tá no geral esse equipamento é fenomenal como a Prom Color é um equipamento fenomenal como a caixa de transporte também é um equipamento que todo mundo tem que ter essas coisas fazem toda a diferença quem falar para vocês que o equipamento que você usa não faz diferença está mentindo faz total diferença eu poderia contar para vocês aqui uma lista de cachorros uma lista de cachorros que se comportam de maneiras completamente diferentes de acordo com o equipamento que eles estão porque o cachorro é uma resposta do ambiente se ele tem um equipamento que ele consegue lutar contra ele vai lutar contra porque ele sabe qual equipamento que permite que ele tem a consequência e o que não permite se você falar de um peitoral é um equipamento mudo o cachorro não tem comunicação não, ele pode fazer o que ele quiser uma coleira lisa realmente machuca o cachorro porque ela força justamente a traqueda o cachorro quando o cachorro puxa por trás tem um gap atrás mas ele atravessa essa sensação ruim porque ele não sente uma consequência que para ele faz diferença então vários cachorros que eu atendo se você trocar o equipamento e botar um equipamento mais leve o cachorro vai se transformar em uma coisa completamente diferente ah Raquel significa que o treinamento não funcionou não não isso significa que o cachorro sabe quando existe ou quando não existe uma consequência é simples assim tá então e de novo não é o que eu consigo produzir é o que o dono do cachorro consegue fazer eu posso ser uma pessoa que tem uma presença de liderança forte e o cachorro não se comportar mal comigo com uma economia diferente mas a família do cachorro não é essa eu gosto de se comportar com quem está ali que vive com ele por isso que as mudanças e as correções são super importantes tem que ser aplicadas na vida desse cachorro na família desse cachorro aonde ele mora tá esse é o papel do profissional é isso que a gente tem que dizer para as pessoas com muita clareza tá com muita clareza e para finalizar o ponto final é esse aqui privilégios sem restrições eu acho que muita gente que até se esforça e faz um tenta ser consistente o suficiente no trabalho com o cachorro todo mundo pergunta quando o cachorro vai poder ter privilégios isso a resposta é muito particular depende muito do cachorro e da pessoa e o que ela faz com esse cachorro e assim vai mas as pessoas tendem a pular colocar o privilégio antes das restrições então a maioria dos casos que a gente acaba atendendo são pessoas que começaram a relação com o cachorro dando todos os privilégios os problemas surgem aí elas entram com as restrições quando na realidade deveria ser o caminho inverso mas considerando que esse é o cenário real restrição vai ter que existir eternamente na vida do cachorro em algum momento essas restrições vão existir seja porque você não quer que o cachorro entre no ambiente da casa seja porque você quer que o cachorro respeite quando as visitas chegam na sua casa isso é uma restrição seja porque você quer que o cachorro se comporte de uma maneira x,y,z quando você está na rua ou quando você vai numa padaria restrição está nas mínimas coisas o quão impulsivo o seu cachorro é e o quanto ele respeita as restrições que você estabeleceu restrição de espaço uso da caixa de transporte limitação exercício do place o lugar onde o cachorro fica quando você trabalha com a condução na guia tudo isso é restrição privilégio significa dar toda a liberdade para o cachorro fazer essas escolhas você pode chegar lá em momentos específicos da sua vida então você pode ter uma semana onde você segue um roteiro mais específico e de repente no final de semana você dá um pouquinho mais de liberdade para o cachorro viver o que ele faz com essa liberdade em algum momento do dia não é tipo vou abrir mão de tudo vou deixar o cachorro fazer o que ele quiser agora todos os dias não em algum momento você dá um pouco mais de liberdade para o cachorro e testa as águas e vê como ele se comporta e você de repente faz uma rotina um pouco mais disciplinada durante a semana e de repente sábado e domingo você faz coisas diferentes privilégio o cachorro conquista como privilégio a gente conquista também na vida então se você entrega isso de graça ela não tem valor e aí você vai ter um cachorro que vai se desafiar sempre mais então pensem direitinho sobre isso eu quis fazer essa lista para vocês e fazer esse vídeo explicando cada um desses pontos porque tem os dois lados da moeda para a gente considerar aqui o lado dos profissionais que entram nessa profissão acreditando que vai ser simples eu adoro cachorro vou trabalhar com cães e isso vai ser maravilhoso e se frustram demais quando eles entendem que tudo isso é necessário e tem o lado do cliente do dono do cachorro que contrata esse serviço que muitas vezes tem uma expectativa muito alta e não tem a menor ideia do que vai ter que acontecer na vida dele a nível de mudança e de ajuste de rotina para ele ter o cachorro que ele realmente quer então acho que uma coisa que eu gostaria eu espero que tenha ficado claro para vocês nesse vídeo é você não é só um adestrador você não é só um cara de comportamento clínico você é uma pessoa que tem um papel assim singular em influenciar em ensinar as pessoas que são donas desses cães eu sempre digo que o papel de nós profissionais aqui é nós somos professores o que a gente aprendeu a gente tem que passar para frente porque se você gosta realmente de cachorro e você quer salvar os cachorros que estão no mundo você tem que instruir as pessoas e não é esse bloco grande de pessoas que estão interessadas isso não é está aqui uma outra pérola de realidade para vocês que trabalham com o canto volume nunca vai ser seu objetivo porque de a cada 100 pessoas que escutarem essa mensagem talvez 90 vão falar você é louco você está viajando não tem nada a ver não é assim porque essas pessoas não querem ouvir os ouvidos delas estão fechados os olhos também elas não estão a fim de fazer a parte delas então elas vão achar uma coisa ruim que você falou é mais confortável acreditar na fantasia até que a realidade bata na porta delas quem envolver essa mensagem são 10 pessoas e dessas 10 talvez 5 vão realmente fazer então você tem que estar pronto para trabalhar para um grupo de pessoas na aula essas pessoas estão prontas para te ouvir essas pessoas estão prontas para serem alunos eu sempre digo que não existe professor se não existe aluno numa sala de aula você pode ser o melhor professor do mundo mas se você estiver falando com uma sala de aula que não está a fim de te ouvir você pode ter o melhor argumento do mundo eles não vão te ouvir você constrói essa sala de aula conforme você vai falando sobre o seu trabalho todos os dias por isso que eu faço tantos vídeos por isso que eu dedico o tempo não só a fazer vídeos na prática com os cachorros mas a sentar aqui e fazer o que eu estou fazendo hoje porque eu faço isso há muitos anos e você consegue atingir algumas pessoas e eu não ganho nada com isso não ganho nada porque eu digo assim muitas pessoas pedem minha ajuda por conta dos meus vídeos mas eu quero que as pessoas tenham consciência diferente porque eu ainda vivo nesse mundo e eu transito com meus cachorros em ambientes sociais e eu quero viver num ambiente melhor eu quero que lá fora seja um ambiente mais legal para os cachorros eu quero poder levar meus cachorros para caminhar e não me preocupar o tempo inteiro se eu vou cruzar na próxima esquina com um cachorro solto alucinado eu quero fazer uma caminhada assim eu tenho que fazer zigue-zague 40 vezes porque eu tenho que desviar de pessoas que tem cachorros descontrolados na guia a lista é infinita eu poderia falar muito sobre isso então são as pessoas que precisam da gente são cada um de vocês que escuta essa mensagem que precisa entender o que realmente é a vida com cachorro não é para todo mundo avalie se você tem tempo se você tem grana para investir numa vida com cachorro porque tudo que eu falei aqui envolve dinheiro também treinamento envolve dinheiro equipamento envolve dinheiro tem tempo tem dedicação tem energia assim vai então vamos ser mais claros vamos entender a diferença entre mitos e realidade e vamos começar a trabalhar numa esfera de objetividade quando a gente fala de cachorro tá o que mais as famílias precisam hoje é aprender como adaptar o cachorro na vida delas as pessoas não precisam aprender sobre agility elas não precisam aprender sobre flyball sobre freestyle sobre IPO nada disso faz diferença na vida dos cachorros que moram em cidades grandes nada o que faz diferença para essas famílias é como elas vivem com o cachorro a receita do bolo tá dentro da casa da pessoa tá então pensem direitinho sobre isso se vocês tiverem dúvidas sobre tudo que eu falei aqui para vocês deixem aqui nos comentários se vocês são adestradores ou se vocês são pessoas que já contrataram o serviço por favor deixem nos comentários a sua experiência eu quero que a gente abra essa discussão eu quero ouvir de vocês porque eu vivo nesse mercado há bastante tempo e vários outros profissionais mais jovens me procuram me pedindo sugestões e eu gosto de ouvir de vocês porque o que eu discuto com vocês aqui é a vida real é o que acontece na profissão de adestrador na profissão de comportamentalista e assim vai então fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários as experiências de vocês no que vocês acreditam o que vocês já testaram o que deu certo e o que não deu certo com os cães de vocês e com os profissionais que vocês já contrataram tá mas é isso pessoal espero que vocês tenham um ótimo dia beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo